A CANDIOTA Candiota nasceu muito antes de sua emancipação, que aconteceu em 24 de março de 1992. A capital do carvão, como é conhecida, acolhe pessoas de todos os lugares do nosso Rio Grande. Desde 1961, quando a usina termelétrica Candiota 1 foi inaugurada. Ainda distrito de Bagé naquela época, Candiota não passava de pequenos vilarejos, nem pampa isolado, onde o deslocamento era penoso e escasso. A ausência de atrativos, inverno impiedoso e a cinza que caía sobre o casaril e a vida das pessoas atrapalhavam muito. E aquilo era um horror, o que tinha de cinza nas calçadas, nas casas, eu quando trabalhava a parte elétrica, o fogo das casas tinha cinza como nada, que tapava a mão da gente na cinza, em cima do fogo. Mas todas as dificuldades ficavam pequenas diante da convivência e da riqueza das amizades. Essa é a história que nós vamos contar. Seguir viagem Tirar os pés da terra firme Seguir viagem Seguir viagem Tirar os pés do chão Outros ares Sete mares Voar Mergulhar É o que nos dá coragem Não é o mar Nem o abismo É a margem O limite E sua negação Vim para Candiota em 1986 Em função de eu ter passado num concurso que eu fiz para a CE Para trabalhar na usina de Candiota E antes disso eu trabalhava em obras E sempre o meu sonho era trabalhar numa usina Tanto que eu fiz um concurso para a Eletro Sul em 81 E na etapa final eu fui desclassificado E aí em 86, quando surgiu essa oportunidade para vir para a Candiota Eu fiz o concurso Passei E então eu vim para cá e estou até hoje trabalhando 28 anos de serviço Eu sou natural de Pelotas Moro em Candiota Desde 2002, não estou fazendo 12 anos Eu fiz um concurso Em março Me chamaram em abril Me inscrevi em fevereiro E vim morar em Candiota No início eu viajava todos os dias de Candiota para Pelotas Aí depois eu comecei a cortar os vários transportes E aos poucos eu fui ficando Fui constituindo família E então eu fico mais esporádico às minhas idas da Pelotas Eu nasci na mesa do Leão e vim para Candiota como um bebê aí Toda a minha vida praticamente aqui dentro de Candiota Candiota é uma cidade que eu já criei meus filhos Já estou criando os netos Tenho a sorte de ter tido um trabalho único Nunca precisei, por exemplo, pedir emprego Porque eu entrei na CRM em 79 Já fiz um curso no Senai De 79 para cá eu já segui trabalhando E até hoje estou na CRM Quando eu estava com 18 anos Fiz concurso para a CRM Eram duas vagas Tive a felicidade de conquistar uma delas E assim me transferi para Candiota Isso foi em 1974 Comecei a trabalhar na CRM Trabalhei três anos e meio Depois me demitiram da empresa Trabalhei em algumas empreiteiras Em Candiota Daí morei um tempo em Bagé Mas sempre trabalhando na volta de Candiota E até que em 86 eu voltei a fazer concurso Para a CRM mais uma vez E mais uma vez ingressei no quadro da empresa E fiquei até aposentário É, eu cheguei com uma turma de mais sete técnicos Nós éramos oito na época para trabalhar na usina Candiota 1 Que tinha recém dois anos de funcionamento Quando eu vim para cá Minhas amizades no início foram o pessoal da prefeitura Aí aos poucos eu fui conhecendo o pessoal da Redondeza Como eu fui ficando mais tempo aqui Aí começou a ampliar o ciclo de amizades Também devido a minha família que eu formei aqui Então as amizades também foram em volta desses amigos do meu marido Que ficaram meus amigos também Foi muito rápido Pois as pessoas todas tinham carência de amizades Que deixaram seus amigos e seus parentes na cidade de origem E quando chegaram aqui encontraram pessoas estranhas Que em seguida se enturmaram Porque até então na época a gente tinha o que tinha? Era um futebol no domingo E alguma coisinha no clube Alguma reunião dançante como se dizia antigamente E só A gente se resumia a trabalhar Estudar E viver a vida da rotina de casa Viver dentro de casa com os pais, com os irmãos Eu formei um vínculo de amizades muito grande nesse tempo Porque depois comecei a compor música, a escrever E crer uma trajetória no movimento tradicionalista Isso me acrescentou muitas amizades E me enraizou muito no lugar Tanto que eu morei 17 anos em Bajei E trabalhei sempre em Candiota E quando eu me aposentei, eu ia embora para Candiota Era baile, festa no clube E mais, com o que era sabendo que tinha entre as famílias Muito diversão entre famílias Um lugar pequeno, o pessoal se visitava mais Se encontrava mais no clube Não existia televisão também A época que eu vi Candiota A empresa pertencia a um distrito de Bajei Então era muito pouco atendido O ônibus municipais não tinha internos no município aqui Porque na época não era município, era um distrito Então só tinha uma linha de Bajei que vinha quatro vezes De três ou quatro vezes ao dia só E as pessoas tinham que se deslocar com carona ou de a pé Uma vez ele saiu com uma senhora grávida daqui na ambulância E eles foram chegar quase que no final da tarde Porque chovia, não tinha passagem Porque eles iam por dentro ali, por sair do alto Então se chovesse muito, por exemplo Porque as pontes eram tudo de madeira Antigamente já não passava Aí eles já não conseguiam chegar em Bajei naquele dia Então às vezes tinham até que retornar para Candiota Para depois do outro dia Hoje não, hoje em dia a gente tem facilidade Tem ônibus mais frequentemente Se não tem aqui na sede, tem na Vila Operária E na época era um tempo difícil Que a gente tinha poucos recursos para tudo Para ter uma ideia, a gente vinha por estrada de chão Fazia o trajeto pela Trigolândia, o Lleia Negra O problema todo era chegar na faixa ali, no caso Que era tudo de chão O acesso aqui todo, que eram 13 quilômetros Até o Inici Bruno ali, a Vila João Emílio Que passava a estrada Barberosa ali E o pessoal que ia comprar, ia comprar cigarro, cachaça Foi interessante, ia a pé 5 quilômetros, o pessoal ia a pé Mas hoje não, hoje em Cadiota tem Até pela qualidade de vida que melhorou muito A questão das empresas hoje em dia Dão uma qualidade de vida melhor para os funcionários A minha qualidade de vida hoje é bem melhor em relação ao que o meu pai tinha Segurança, a nossa segurança, a tranquilidade da cidade Por ser uma cidade pacata, onde todo mundo se conhece É uma cidade boa, tranquila A gente ainda consegue tomar mate na frente da casa Com o vizinho a qualquer hora da noite A gente consegue ir a pé a qualquer lugar aqui da cidade A gente compra por telefone A gente conversa até com o prefeito por telefone Eu acho que Cadiota é a minha cidade mãe hoje Porque eu fiquei muito mais tempo em Cadiota que em qualquer outra cidade Porque a maior parte da minha vida está aqui Então meus vínculos, amizades, tudo estão aqui Para mim Cadiota agora está em primeiro lugar que Pelotos Como eu digo assim, acho que enterraram meu imbigo em Cadiota Porque eu vim para cá e não tenho intenção de ir embora Tanto que eu estudo em Bajé, o meu filho estuda em Bajé Mas a nossa referência, a nossa casa, a nossa base é Cadiota Porque eu sou um Cadiotense de coração Um leonino de nascimento, um leonense de nascimento E um Cadiotense de coração E eu não tenho o que me queixar de Cadiota Cadiota para mim hoje, já estou aqui há 51 anos Que é a minha idade E pretendo ficar aqui até quando Deus permitir E ver Cadiota melhorar cada vez mais E ver meus netos crescerem Não troco Cadiota para lugar nenhum Posso sair, passear, viajar Mas eu volto para Cadiota É meu porto seguro hoje Cadiota Embora eu tenha a minha terra, que é a Santa Ana Boa Vista Que eu gosto demais E que estou sempre escrevendo histórias de Santa Ana Boa Vista Mas o meu chão hoje é Cadiota E se Deus quiser, pretendo ficar por aqui Até que o patrão velho de Ciro contrate Na verdade, a gente ia ficar dois anos aí Acaba casando, formando família E aí, acaba ficando Quando vê, passou 50 anos E aí, acaba ficando E aí, acaba ficando